Mas sua lá atrás é a Heloísa Rosa Levante as suas mãos, concordando com essa oração Nós poderíamos ter nascido em tantos lugares no mundo Deus nos deu esse privilégio de nascer aqui nessa nação E Deus prometeu que essa nação seria uma referência missionária para o mundo Não uma referência de carnaval, uma referência de sexo ilícito, pedofilia Essa é uma época em que muitos europeus e pessoas de outros países vêm para cá Para deixar sair o mar escuro de si Mas haverá o dia que Deus nos saiu Mas essas pessoas vão desembarcar no aeroporto E vão sentir o constrangimento da glória de Deus Aleluia A presença de Deus vai ser tão forte no Brasil Vai acontecer no país de Gales Conta-se que um homem foi dar ração para o seu cachorro na época do grande avivamento E a glória de Deus era tão forte sobre aquela nação Que o cachorro balançou o rabo agradecendo o dono O dono começou a chorar debaixo do poder de Deus Dizendo, meu Deus, o Senhor tem me alimentado a vida toda Eu nunca te disse obrigado E esse animal está me agradecendo O homem foi ganho pelo seu próprio cachorro Por causa da glória de Deus Coloque a mão no homem da pessoa do celular e diga assim A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Agora levante as mãos para o alto A glória de Deus 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 A glória de Deus